Opa, aqui é o Diego Maia e neste conteúdo eu vou te mostrar, tim-tim por tim-tim, o que você tem que fazer quando o cliente fala, eu vou pensar, qualquer coisa eu te ligo, qualquer coisa eu volto. Mas antes, deixa teu like aqui no vídeo, mesmo, siga o canal e ative esse sininho para receber as notificações, porque eu publico conteúdo aqui com muita frequência, um conteúdo que pode te ajudar a crescer as vendas e a melhorar os resultados. Indo direto ao ponto, como eu sempre faço, eu vou te mostrar hoje o que você pode fazer para acelerar o processo quando o cliente fala, eu vou pensar, qualquer coisa eu volto, qualquer coisa eu te ligo. Primeira coisa que você tem que fazer, mostrar compreensão. Comece demonstrando empatia, sabe, e compreensão em relação à decisão do cliente. Eu proponho que você fale algo do tipo, ó, eu compreendo perfeitamente a importância do senhor pesquisar bem antes de tomar uma decisão importante como essa. Falando dessa forma, você cria um elo, você demonstra numa primeira fala, numa primeira tentativa, de que você está ali para ajudá-lo, não para fechar, custe o que custar. Segunda coisa que você pode fazer quando o cliente fala que vai pensar e qualquer coisa volta, ó, destaque o valor dos teus produtos. Nunca deixe o cliente ir embora ou desligar a chamada, terminar o atendimento sem ter certeza ou sem perceber o valor concreto do teu produto ou do serviço que você está vendendo. O que você tem que fazer nesse momento? Reforçar os benefícios do produto. Lembre o cliente, reforce com o cliente os pontos favoráveis a você. Tintim por tintim. Por exemplo, a nossa solução oferece estes e estes benefícios. Tenta sempre reforçar os benefícios do produto que você está vendendo, os diferenciais dos serviços que você oferece. Terceiro ponto, quando o cliente fala, eu vou pensar qualquer coisa, eu volto. Ofereça informações adicionais. Esteja pronto para fornecer informações extras para o cliente, para esclarecer dúvidas. Pergunta para ele, quais são as suas dúvidas? O que está impedindo a gente de fechar esse bom negócio agora? Se o cliente demonstrar dúvida, resolva essas dúvidas. Se ele demonstrar interesse, parta para o fechamento. Ajude o cliente a tomar uma decisão. É esse o seu papel, ajudar o cliente a decidir. Outra coisa que você pode fazer é destacar a experiência e a qualidade da sua empresa. Reforçar que a sua empresa tem tantos e tantos anos de mercado, tem uma sólida experiência, que tem uma boa estrutura quando comparado à concorrência. Mencione todos esses detalhes, porque todos esses pontos podem influenciar na decisão do cliente. Outra coisa, você pode oferecer algum tipo de incentivo, algum tipo de benefício para ele fechar com você nesse momento. Pode ser algo relacionado a uma oferta, a uma condição de pagamento, ou mesmo a um produto, um brinde adicional, alguma coisa que ele ganha se decidir agora. Agora, outra coisa que você tem que fazer quando o cliente fala que vai pensar, pergunta para ele abertamente, o senhor deve fechar esse negócio até quando? De quanto tempo o senhor precisa para fechar esse negócio, para decidir por essa empresa ou por outra? Tenha com ele esse cronograma, porque vai ser uma forma de você fazer follow-up. E também, ele assume ali algum tipo de comprometimento, algum tipo de compromisso com o retorno que ele precisa te dar. Outra coisa, mantenha o relacionamento positivo. Independentemente da decisão do teu cliente, do que ele está decidindo ali, se ele vai fechar agora ou se ele tem que aprovar com o chefe, com a esposa, com o marido, agradeça o teu cliente pela consideração. Seja uma pessoa fofa nesse trato, não fica chateado porque ele falou que vai pensar. Tem que ter inteligência emocional nesse momento. Se coloque sempre à disposição do cliente para o que ele precisar. A minha proposta nesse momento é que você, ao ver que o cliente não vai fechar, pergunte para ele assim. Olha, na terça-feira, às quatro e meia da tarde, eu vou entrar em contato contigo para saber o que você decidiu. Quem tem o compromisso de agendar o retorno, quem tem o compromisso de fazer follow-up, é você e não o cliente. Então cuide disso, faça esse contato com o cliente. E aqui uma dica extra para você, seja sempre autêntico. Para de pressionar o cliente com falas vazias, do tipo, é só hoje, vai acabar o desconto, sabe? Tem que ser autêntico e genuíno nesse diálogo, porque quando você utiliza esses argumentos toscos, você deixa de transmitir confiança. E quando a gente não transmite confiança, o cliente para de perceber a qualidade do nosso produto, a qualidade do nosso serviço, e passa a se concentrar exclusivamente nessa sua falta de atenção. Você quer fechar porque você precisa. Você tem que ser um ajudante do cliente para decidir pelo bom fechamento. pegou a visão? Quando o cliente fala que vai pensar, pode ser algo sempre conectado à não visualização do valor do que você está oferecendo. Volte ao início desse vídeo, relaciona aí os pontos-chave que eu compartilhei com você, que você vai perceber claramente a velocidade melhorando, a velocidade dos seus fechamentos melhorando. Pegou a visão? Eu sou o Diego Maia, meu compromisso de vida é te ajudar a crescer e a vencer. Bora vender, minha gente! Bora voar!